O Próximo Pelotão a se apresentar nesta manhã É o 32º Batalhão de Polícia Militar, no estado do Rio de Janeiro, em Macaé Com a demonstração de algumas viaturas, também participando conosco Sobre o comando eventual do Major Fabiano Comandante do 32º Batalhão de Polícia Militar, em Macaé Em seguida vamos receber o 9º Grupamento de Bombeiros Militares O Corpo de Bombeiros Militar, no estado do Rio de Janeiro, foi criado em 2 de junho de 1856 Tendo completado em 2013, 157 anos Em Macaé, foi implantado em 1º de outubro de 1976 E completará em 2013, 37 anos Neste período, 18 comandantes tiveram a frente do 9º Grupamento de Bombeiros Militar Sendo o atual comandante-tenente coronel Jorge Alberto Coutinho Vicente Sendo na rua Alfredo Váquio, tem como telefone de emergência o 193 Atualmente, o 9º Grupamento de Bombeiros Militar Possui 160 militares dotados na sede Entre eles, 56 são guarda-vidas Adoando nas praias de Macaé e Rio das Rosas Possui as viaturas, auto-bomba-tanque para incêndios Auto-busque em salvamento para salvamentos Auto-rápido para fiscalizações E a auto-socorro de emergência Que funciona como ambulância Todos comprados Com os valores arrecadados pela taxa de incêndio Além da sede, o ônibus de BN Possui os destacamentos do aeroporto de Cabiunas Na semana de abril e Conceição de Macaú Todos sob gerência do quartel de Macaé O próximo colocão a se apresentar nesta manhã É a Defesa Civil A Defesa Civil Municipal de Macaé E a pela Liga Municipal de 2605 No ano de 2005 Tem que uma finalidade Com a realização de um conjunto de ações preventivas De preparação, socorro, assistenciais E reconstrutivas Destinadas a evitar ou minimizar os desastres Preservar a moral da população E restabelecer a normalidade social Para isso, ela acorda com o objetivo de 81 componentes Divididos entre as defesas de defesa civil E as funcionárias em quatro instrumentais A Defesa Civil Municipal de Macaé Possui o último momento de crença Revelar o associa Mas, é bom o equipamento E bom a sua Comaceição de um conjunto de indianos O caminho Makáoster Obrigado. Obrigado. A Defesa Civil é o 199 e seu lema é bem-sevir sempre. Luciano da Costa Castilhos é o coordenador extraordinário de Defesa Civil em Macaé. Nosso patadão a se apresentar, nosso pilotão, perdão, é a 4ª Municipal de Macaé. Instituída pela Lei Municipal nº 20, de 1º de dezembro de 1947, sancionada pelo prefeito Milne Ribeiro, e em 22 de maio de 97, através da lei complementar, foi transformada a empresa municipal de Quarta Municipal. Em 7 de junho de 98, também por lei complementar, foi criada a Empresa Pública de Vigilância e Trânsito de Macaé, Quarta Municipal. Em 2001, pela lei complementar, foi instituída a Autarquia Guarda Municipal, em 2010, passando a corporação a compor a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Ordem Pública. A Guarda Municipal de Macaé, que foi hoje um efetivo de 600 agentes, comandada pelo Guarda Municipal e coordenador Sebastião José do Souza Loteiro. Criados em 2005 e 2007, respectivamente, os programas sociais Guarda Menino e Guarda Senhora, recebem orientações pedagógicas de profissionais especializados e treinamentos através de estruturas da Guarda Municipal. Além da vigilância de patrimônio e serviços prestados ao município, a Guarda Municipal também conta com o grupamento de apoio tático, possui o coordenador de outros nomes.